Eu não me engano, preenho com a ligeiramente Eu não sei que conectar a nós de que iram E então eu não sei que lembrar a nós de que iram Eu não sei que escola Eu não sei que lembrar a nós de que iram Mas não gosto mais por de que ser assim Eu mismo não sei o que merece Eu me gosto de inventar Mas eu não vou ficar todas alright Transcrição e Legendas Pedro Negri